ó amém o da mas a cara o não Baloboi! Não, 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 não me mata, não me mata Jesus, não me mata! Não! Fudeu, moleque! Não! Saíram, 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 irmão! Saíram, moleque! Ai, filho da puta! Meu Deus do céu, meu Deus! Fudeu, fudeu, filho da puta! Sai, sai! Sai, filho da puta! Não! Oh, f***! Socorro! Para de correr, para de correr! Para de correr, para de correr, para de correr! Para de correr, para de correr, para de correr! Para de correr, para de correr! Fudeu! Fudeu! Ah! Veio todo mundo! Fudeu! Socorro!